Você não consegue enxergar que o desafio é o meu amor Sala que a estrela me provoca o mal Sala que o sol brilha das vias Seu filho é o céu É a causa apenas onde Deus me deu Você não consegue enxergar que o desafio é o meu amor Eu vou voltar ela todo dia a ti no cigarro É uma esboa de eu teu apimentar Que é a extrava ou senão a castra muito a natural Ou que é você não sabe nem sei quem me sente Que eu não preciso afinar hoje Que é meu teu coração Fotografe você não Minha roleflex Revença a sua enorme gratidão Se não poderá falar assim Dê-me um amor Este é o maior Já você vai ver quando eu é uma O seu funcionário Que é meu coração Que não vai te dar uma Que não vai te dar uma E dar aos tempiões batiam o coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL